Fala, galera! Professor Ricardo Barros e olha só, estou aqui para apresentar para vocês o resultado e a estatística do nosso segundo simulado. O nosso segundo simulado teve menos participantes que o nosso primeiro simulado. O segundo simulado teve em torno de 559 participantes, isso fazendo ali pelo Google Forms, enquanto que o primeiro simulado teve em torno de 700 participantes. Então pode-se perceber outra coisa, esse simulado foi enviado para cerca de 10 mil pessoas. Claro, teve gente que fez ali na parte impressa, que a gente disponibiliza impresso também, mas pode-se perceber uma queda do hype nesse concurso dos Correios, o que pode levar a nota de corte a diminuir. Muitas pessoas perderam fôlego, foi aquela coisa do fogo de palha desse concurso dos Correios. Porém, eu tenho que trazer aqui algumas coisas bem interessantes, e esse fato pode ser relacionado, obviamente, aos alunos que estão acompanhando aqui o curso do Faz Questão, as aulas do Faz Questão, que vão participar da revisão intensiva, como também podem demonstrar uma estatística que pode ser, de certa forma, replicada ao todo. De qualquer maneira, é muito interessante o que eu vou mostrar agora para vocês. Pessoal, olha só, aqui estão as estatísticas do nosso segundo simulado, tá bom? Eu vou ter que sair aqui um pouquinho, né, para que a gente consiga ver essas estatísticas aqui perfeitamente, beleza? Então eu vou dar uma saída aqui do cantinho da tela e vamos lá. Pessoal, o que a gente percebe nisso aqui? Olha só, 559 pessoas fizeram e nós tivemos uma média de 31 pontos, tá? Então você perceba que esse simulado, ele ia até 50 pontos, que é ali a proporção que nós temos do Correios. Esse simulado, ele não considerou pesos, então ele foi um simulado ali de questão única. Então a nossa análise é pela base de acertos. Agora olha só que coisa interessante. Se a gente for considerar que aqui está o número de pessoas, se você for puxar aqui esse plano cartesiano, você vai ver que cerca de 10 pessoas fizeram 45 pontos, cerca de 1 ou 2 pessoas 46, 1 a 7 fizeram aqui 47, 1 a 5 fizeram 48, e aí você tem aqui, né, que mais 2 pessoas fizeram aqui. O que isso significa? Vamos aproximar de uma maneira geral que pelo menos 20 pessoas dessas 559 fizeram acima de 45 pontos. Pessoal, se a gente for considerar em questão de porcentagem, podemos dizer que em torno de 4%, mais ou menos, estou fazendo aqui a conta aí, né, de qualquer jeito, então 10% seria, vamos aproximar aqui para 55, então 5% seria 22, então vamos botar aí que em torno de 4% fizeram acima de 45 acertos. Pessoal, quando a gente considera uma questão de peso, para que isso aqui não seja relevante, tinha que ser algo, assim, muito característico, por exemplo, que essas 5 questões que essa galera errou, né, que foi ali 45 mais, digamos assim, tenham sido todas em português. Então podemos ali, para esse grau de quem acertou mais de 40, 45, considerar que meio que acompanhou os pesos, maravilha? Então veja só, gente, se nós temos que 4% dos participantes desse simulado fizeram mais de 45 pontos, perceba que teve gente que gabaritou, se você for colocar para mais de 40 pontos, você vai ainda ter aqui, ó, em torno de 20 pessoas aqui, mais 20 aqui, mais umas 15 aqui, você vai ter aqui em torno de 80, 90 pessoas que fizeram mais que 40 pontos. Veja só como está essa distribuição. Se você leva esta distribuição para a prova em um contexto que 1 milhão de pessoas vão fazer a prova, nós vamos ter por extrapolação cerca de 40 mil pessoas que vão fazer acima de 45 pontos. Vamos aqui cortar isso aqui por 4, porque vamos considerar o seguinte, não, os alunos mais preparados fizeram esse simulado aqui. Então, por essa extrapolação, podemos considerar que vão ter mais de 10 mil pessoas que vão fazer mais de 45 pontos. Pessoal, é claro, não tem como a gente prever, mas isso aqui lhe pareceu absurdo? Isso aqui não lhe pareceu absurdo. Então perceba, tem uma outra coisa muito interessante nisso aqui. Gente, acredite no que eu vou falar. Eu busquei puxar a dificuldade nesse simulado. Eu mesmo faço individualmente todos os simulados, seleciono as questões. Só para você ter uma ideia, não tinha nenhuma questão de português que foi tirada de uma prova de nível médio. Todas as questões de português foram tiradas de prova de nível superior. Entende? Outra coisa, ética. Foram questões gerais de ética e não questões do código de ética específico dos correios, que é uma coisa pequenininha. Então, isso ainda pode ter diminuído um pouco mais a nota de corte relativa. Se eu tivesse colocado um simulado só com questões de nível médio, provavelmente a nota de corte seria maior. Provavelmente nós teríamos um maior número de pessoas que fizeram bem. Agora, claro, isso aqui pode identificar algumas coisas. Pode ser o curso do Faz Questão, hoje ele tem em torno de 600 alunos. Pode ser que isso aqui esteja perfeitamente representado pelo curso do Faz Questão. E se você for parar para pensar dessa maneira, está uma média bem interessante. Agora, o que eu acho que todos vocês têm que fazer? Pessoal, faltam 30 dias, meu amigo. Agora é hora de intensificar ao máximo. Nós fizemos o primeiro simulado, tivemos uma média de 29. Nós fizemos o segundo simulado, eu falei, não, vou pesar a mão. Selecionei questões difíceis, botei ali ABCD como seria, e nós tivemos aqui essa mediana, tivemos esse resultado, essas estatísticas. Então, veja só, galera. Se você pegar, basicamente mais da metade das pessoas, se você for contar aqui todas as situações, fizeram acima de 30 pontos. Ou seja, em um contexto que mais da metade das pessoas fizeram acima de 30 pontos, lembrando que 30 pontos é em torno de 60% da prova. Compreende? Outra coisa, eu acabo acreditando que essa galera aqui que fez até 15, 20 pontos, provavelmente cansou de fazer o simulado na metade, ou então acabou não terminando todo o simulado, ou então realmente está muito mal. Entende? Lembrando que esse simulado foi enviado para mais de 10 mil pessoas. Tá? Gente, não tem para onde correr. Temos que intensificar o nosso estudo. Se eu pegasse esse simulado, teve gente aqui que fechou. Teve gente aqui que fez acima de 48. E se você pega essa zona cinzenta aqui, de 43, 44, 45, olha quantas pessoas tem. De qualquer maneira, seguiu exatamente uma curva normal. Percebe? Então, pessoal, aquilo que eu venho repetindo ao longo do tempo, que a nota de corte tende a ser alta, gente, eu volto a repetir, eu selecionei questões difíceis para esse simulado. Só para você ter uma ideia, português, eu selecionei todas de nível superior. Geografia, eu selecionei todas para o concurso de professor de geografia. Eu até falei, não, vou botar bem difícil aqui de professor de geografia para dar ruim. Matemática, eu priorizei colocar a questão de equação de segundo grau. Entende? Ética, eu coloquei questões gerais, abrangentes, tanto que teve gente que reclamou, falou, ah, essa aí não está o código de ética. Se eu botasse o código de ética, todo mundo acertava. Então, pessoal, agora é a hora de você focar. Nós vamos liberar o nosso terceiro e último simulado no dia que nossa revisão vai começar, que vai ser no dia 18 de novembro. do dia 18 de novembro ao dia da prova nós vamos fazer 30 aulas com foco exatamente em como está a distribuição da prova. Então, a maior parte das aulas vão sair de português e matemática. Mesmo que você não participe da revisão e vá fazer o estudo de qualquer outra forma, ou se você for participar da revisão, eu lhe peço um compromisso. Assista todas as aulas, acompanhe, é uma chance de você ter rotina. Assista todas as aulas, faça os materiais complementares, faça o que está na plataforma, consuma o material teórico da plataforma. Por quê? Pessoal, se você procrastinou até aqui, ou então você precisa dar um gás, são 30 dias para você dar um gás. Os números estão aqui. Os números estão aqui. Foram dois simulados com a mesma característica. Eu imaginei que esse simulado a galera ia se sair bem pior, porque eu pesei a mão. Fico orgulhoso porque eu sei que muitas dessas notas aqui foram de alunos nossos. Por outro lado, eu fico pensando, caramba, o negócio vai vir lá em cima. Considerando ainda que eu considerei aqui já com os faltantes, porque foram 1 milhão e 700 mil inscritos, eu considerei que 1 milhão vão fazer a prova. Você acha absurdo que 1% dessa galera faça mais que 45? Por isso que eu te apresentei aqui? Ou seja, nós temos 10 mil pessoas que vão fazer acima de 90% da prova, meu querido. De acordo com isso aqui. Óbvio, é impossível prever o futuro, pode ser que tudo esteja errado. Então foque. Foque que é isso que você precisa. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa análise. E você, o que acha? Comenta aqui. Tamo junto. E faz questão.